O Rock in Rio já divulgou o line-up completo para o evento, que ocorrerá de 13 a 22 de setembro no Rio de Janeiro. Na lista final, alguns nomes internacionais chamam a atenção. No palco Mundo, Travis Scott, One Republic, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Katy Perry, Shawn Mendes, Aikon, entre outros grandes nomes, se apresentarão. Dentre os artistas brasileiros se destacam na line-up, Matuê, Ludmilla, Jean, Ivete Sangalo e Luisa Sonza. Confira todas as apresentações confirmadas no evento. No dia 13 de setembro, sexta-feira, o palco Mundo traz o Matuê, Ludmilla e Travis Scott. No palco Sunset, destaque para MC Cabelinho e Funk Orquestra. Chemical Surf agita a New Dance Order. No dia 14 de setembro, sábado, One Republic, Lulu Santos e Imagine Dragons no palco Mundo. NX Zero e James no palco Sunset. DJ Snake e Kevish comandam a New Dance Order. No dia 15 de setembro, domingo, Paralamas do Sucesso e Avenida Silverfold no palco Mundo. Deep Purple e Enchogos no palco Sunset. Arbat e Mila Journey no palco de Eletrônica. Dia 19 de setembro, na quinta-feira, Jean e Ed Sheeran no palco Mundo. Gloria Groove e Pedro Sampaio se apresentam no palco Sunset. Vade e Vitor Lowe na New Dance Order. No dia 20 de setembro, sexta-feira, Ivete Sangalo e Keith Perry no palco Mundo. Isa e Gloria Greino no palco Sunset. Alisson Wonderland e Yashibá na New Dance Order. O dia Brasil acontecerá no dia 21 de setembro, no sábado. O palco Mundo celebra o rock, sertanejo, MPB e trap. No palco Sunset tem pop, samba e rap. E na New Dance Order o foco é na eletrônica. No dia 22 de setembro, no domingo, Luisa Sons e Shawn Mendes se apresentam no palco Mundo. No palco Sunset, os destaques são Mary Carey e homenagem a Alcione. Cascade e Basca se apresentam no palco de eletrônica. Para a edição do Rock in Rio 2024, espera-se um público de 700 mil pessoas. A venda de ingressos com preços de R$ 795,00 inteira e R$ 397,50 na meia entrada.